O que é isso, Felipe? Ih, velho, cai no churro. Vamos ver se eu chovei aqui agora. Roda a vinheta aí e depois a gente volta com o vídeo, né, Felipe? É isso aí, tamo junto. Fala, pessoal. Fala, Fábio de Santos para vocês com mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar a vocês, vou falar com vocês, né, por quê e o que essa casa foi feita aqui e os valores também. O pessoal tem perguntado muito. Felipe? E aí, galera? Vou mostrar a vocês aqui essa casa que depois que a gente fez, não só a gente, mas outras empresas, né, não, Felipe? É. Teve também a parte da cerâmica, a gente não fez a parte da cerâmica, mas essa casa aqui, ó, fizemos muito trabalho nela, com certeza vocês lembram, plantamos, removi aquelas buchas ali. Então, aqui é o último dia, já entregamos a garagem aí, né? Pronto, portão pintado, olha aí. Olha como ficou branquinho. Ô, Felipe, esse portão foi o que fiz, viu? É, esse portão ficou show. Que também bota. Até os canos a mulher pediu pra pintar ainda, viu? Ficou até liberado. Mas a questão é a seguinte. Essa casa, do jeito que tava aqui, ontem eu tava conversando com o rapaz que tá vendendo a casa, na verdade a mulher dele que vai vender a casa, e ele tava falando comigo, a piscina lá, ele tava falando comigo que essa casa tá avaliada em 500 mil dólares agora. Agora, mas quando ele chegou aqui, antes da gente fazer a reforma, fazer o landscape, né? Essa jardinagem completa, essa casa, ela valia 350 mil dólares. Você viu o rapaz falando ontem, né? Aham. 350 mil dólares. Depois que a gente chegou, fez a pintura da casa todinha, a gente fez do lado de dentro todinha, o piso, a gente também fez o piso, um amigo meu que fez pra mim. Então, a parte todinha da pintura, incluindo a cerâmica, black splash, então plastering, um monte de coisa. O landscape do lado de fora, tudo fez a casa subir 150 mil dólares. Aqui embaixo. Olha aí. Depois de pintada, eles se instalaram no carpete. Não foi a gente, mas a pintura todinha foi a gente que fez. Olha aí. De frente pra piscina ali. Esse quarto aqui, de frente pra piscina. Depois dessa reforma toda, essa parte de baixo. A casa avaliou 150 mil dólares. A mais de 350, ela foi pra... Olha o que aconteceu aqui. O Felipe acabou de pintar aqui. Ô, Felipe! Você vai me matar. Pelo, deixa eu ir lá. Ah, Felipe. A culpa é minha. A gente tava dando só o... Só um capricho a mais aqui. Aí eu acabei encostando a mão aqui. Pera aí, deixa eu ir lá. Eu meti a mão aqui, cara. Aqui, pessoal. Amigos, amigos. Amigos, amigos. Vocês todos, sou amigo. It's okay. How are you guys doing today? How's everything? É tão brado. Puxei aí. Só bonito. Só cachorro bonito. Pintamos isso aqui tudo. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Ok. Pintamos tudo. Piso novo. Cerâmica não foi a gente que fez. Vou tentar mostrar pra vocês rápido aqui, porque vocês estão bravos. Pintamos tudo. 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 Abre a caixa A piscina lá em baixo A piscina lá em baixo A piscina limpou ontem, olha como está sujo de novo Sujo muito porque tem muita árvore aqui Mas olha que fundo, olha que fundo enorme Então pessoal, saindo aqui agora A casa reformada Do lado de dentro, do lado de fora Pronta para a venda Hoje é o último dia aqui Mas não vai ficar só aqui não A gente vai fazer uma outra podagem né Filho? Felipe vai fazer a primeira podagem hoje Já podou? Podou aquele dia Vamos lá então fazer essa podagem Aqui está liberado 500 mil dólares Sem fazer nada Ela estava valendo 350 mil Depois da reforma Acho que uns dois meses depois A gente veio aqui várias vezes E agora 500 mil dólares Ela vai para o mercado Semana que vem Vamos lá então para o outro trabalho Vou mostrar a vocês como que vai ser Felipe, você me segue Beleza Chegamos aqui agora Olha aí a casa Esses dias eu vim aqui Fiz um vídeo aí mostrando Dando um orçamento Para limpar a casa Olha aí Esse trabalho aqui a gente vai fazer ele Em duas partes A cliente quer fazer Primeiro essas buchas A podagem aí A casa está desaparecida aí ó A gente vai tirar só o excesso A cliente não quer Que abaixa muito Já mudou O marido ela queria Cortar bem baixinho Dividir praticamente na metade E agora Olha aí Eu vou limpar isso aqui Podar essa parte de cima As laterais Eles não querem baixar muito Agora Cara Isso gosta de privacidade Viu Então eu vou mostrar para vocês aí Aí a cliente vai fazer primeiro essa podagem Depois a gente volta para fazer a limpeza da casa toda Corta de grama Então hoje só essa frente aqui para liberar aqui Vamos lá então Vamos lá Esse aqui Já passamos a mão nele Liberada aí Felipe já Eu estou indo cortando e o Felipe vai limpando Tá difícil aí Felipe? Só nada Pior Que aqui eu tinha que cortar né Só que não vou cortar não né Felipe Vou deixar aqui ó O cliente vai ligar e vai reclamar porque não cortou esse galho aqui Presta atenção você ver Eu vou falar com ela que foi por causa do bichinho Vou deixar aqui ó Vai ficar um pouco feia a bucha mas Não vou cortar não E ai 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 Não vou fazer hei queira E ai 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 C mixer um pouco da capirações E aí Aí a gente achou Cascada pequena ia dar Não, deu, olha o pedacinho lá em cima Faltando Olha o outro onde vai entrar Pra poder sair lá em cima Aí, tô dentro da bucha Eu vou subir na árvore aqui Pra sair lá no meio Ficou um pedacinho pequenininho Felipe Tá cheio de mim de passarinho aqui Lá eu vou subir O outro tá dentro da bucha Faltando esse pedacinho aqui A escada não deu Olha lá onde o outro saiu Isso é bom mesmo Agora sim, olha lá E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti